Rafael Ilha aponta o uso de drogas em acidente e detona Caique Brito. E se fosse eu? Rafael Ilha apontou que os atores Caique Brito e Bruno de Luca estariam drogados na madrugada do atropelamento. O ex-polegar também questionou se o público teria empatia, caso estivesse no lugar de Brito. Vale lembrar que a investigação da polícia assegurou que não houve uso de entorpecentes. Queria questionar sobre uma situação. E se fosse eu, Rafael Ilha, que estivesse deixado minha esposa e meus filhos em casa e tivesse sido atropelado de madrugada? Muito louco, de álcool e de drogas. Avaliou. O ex-parcipante de A Fazenda desabafou com seus seguidores do Instagram sobre a falta de rede de apoio no período em que lutou contra a dependência. Queria questionar sobre uma situação. E se fosse eu, Rafael Ilha, que estivesse deixado minha esposa e meus filhos em casa e tivesse sido atropelado de madrugada? Muito louco, de álcool e de drogas. Avaliou. Será que o carinho, a solidariedade e a torcida seriam as mesmas que estão acontecendo hoje? Ou será que teriam muitos julgamentos? Diriam tipo, o cara procurou, ele é muito louco. Porque eu já tenho meu histórico com drogas. Acho que eu seria tratado de uma forma muito diferente. Lamentou Ilha no vídeo. Rafael ainda sugeriu que os amigos teriam usado substâncias ilícitas. Mas estão tentando esconder as evidências. E vemos o problema da dependência química. Mais omitida pela vergonha. Pelo medo de se perder o trabalho. Pensem nisso. E se fosse eu? Existem três mulheres suspeitas. Com um amigo muito louco, sob efeito de álcool e drogas. Ele completou. Acidente de Caique Brito. O atropelamento de Caique Brito aconteceu na madrugada de 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa. Localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator de 34 anos sofreu politraumatismo e traumatismo crânioencefálico. Vídeos de câmeras de segurança mostram que Caique saiu correndo de um ponto sem iluminação para atravessar a movimentada avenida. Sem olhar para o trânsito. E foi atingido por um carro de aplicativo. A polícia militar confirmou que o motorista Dionísio Coelho da Silva não havia consumido álcool no momento do acidente e prestou atendimento imediato à vítima. O delegado Ângelo Lages também revelou que os atores Caique Brito e Bruno de Luca não fizeram uso de entorpecentes antes do acidente. Ele continuará recebendo cuidados intensivos no Hospital Copa Dó, no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, 14 de setembro, O boletim médico informou que o artista está estável passando por reabilitação respiratória e motora. E ele continuará recebendo cuidados intensivos no Hospital Copa Dó, no Rio de Janeiro.